Fala, galera! Barba Ruiva aqui na área e hoje eu vou compartilhar 10 passos para você conseguir trabalhar de maneira mais produtiva de casa. Olá! Se você é novo no canal, meu nome é Ian Borges, sou estrategista de estilo de vida empreendedor em NomaDigital e meu objetivo aqui é te ajudar a multiplicar o seu tempo e viver melhor que um milionário, ou seja, poder fazer o que quiser, de onde quiser, quando quiser, sem necessariamente ter os milhões na conta. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você como que eu venho otimizando a minha rotina de trabalho de casa e como que eu faço para não me deixar levar pelas milhares de distrações. Mas antes de ir para a dica, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma pílula de sabedoria aí no futuro e também contribuir aqui para o crescimento do canal. Mas por que isso é tão importante? O mundo está mudando muito rápido, principalmente o mundo do trabalho, onde os formatos de trabalho mais flexíveis, mais remotos, estão se tornando uma realidade na vida de muitas empresas. Queira você ou não, o trabalho remoto vai se apresentar aí como opção muito rapidamente na sua carreira. Mundialmente, mais de 50% da população já vem trabalhando parcialmente de casa, segundo o Instituto de Pesquisa do IGP e esse fenômeno vem crescendo de maneira cada vez mais acelerada, porque a flexibilidade e a liberdade vem se mostrando aí como um dos principais fatores de motivação para os colaboradores, porque permite que eles economizem um tempo de deslocamento para o trabalho, que eles foquem mais em suas tarefas, porque são menos interrompidos por reuniões ou interrupções ali de colegas vindo na baia falar rapidinho, de forma desnecessária, permite que passem mais tempo com sua família, permite que tenha uma rotina mais saudável pelo período da manhã, adicionando atividades aí como meditação, como exercício e muito mais. Eu lembro da época que eu trabalhava no L'Oreal, onde eu já negociava alguns dias na semana aí de trabalho remoto, seja segunda de manhã, seja sexta tarde, que foram os períodos iniciais que eu evitava aí a hora do rush e tal, mas que aos poucos eu fui conquistando ainda mais flexibilidade e foi mais fácil do que eu imaginava, porque as crenças limitantes aí que eu tinha que meu chefe nunca vai permitir, não me dava força de chegar lá para propor algo. Mas quando eu superei essa crença e comecei a propor e mostrar valor nesse trabalho remoto, as coisas começaram a ficar muito mais fáceis nesses acordos aí com a empresa. Mas no início foi muito difícil, porque simplesmente eu não estava acostumado ali com esse novo ambiente de trabalho, né, transportando para casa. Eu precisei me adaptar, eu precisei aprender bastante novas rotinas, novos hábitos e aqui eu vou compartilhar com você os passos que me ajudaram muito aí nessa jornada. Primeiro passo, alinhe muito bem aí com a sua família. Eles precisam entender que quando você estiver em casa trabalhando, você não está disponível para fazer um monte de coisa na vida pessoal, então não é igual a voltar do expediente ou nos fins de semana, onde você pode ajudar com um monte de coisa na sua família, na rotina ali familiar. Quando você está em casa trabalhando, é trabalho, então isso precisa ficar muito claro. Você não está disponível para dar uma saidinha para fazer umas compras, atender a campainha, fazer sala para uma visita, cuidar das crianças, trocar uma lâmpada, enfim, deu para entender. O importante é que você tem uma conversa transparente com a sua família, explicando que ali é como se você estivesse no escritório. Você vai estar participando de reuniões com seus colegas, você vai estar entregando trabalhos muito importantes, então apesar de você ter a flexibilidade e poder acordar momentos específicos para fazer esses afazeres, a maior parte do tempo você deve estar focado 100% no seu trabalho. Mas Ian, mesmo conversando com a minha família eles não respeitam, então aqui você precisa ser cada vez mais claro e sempre que pintar uma interrupção dessa que desrespeita o acordo que você fez com a sua família, você deixa claro, novamente, que nesse tipo de situação você não pode ser interrompido e que, por favor, da próxima vez eles não repitam isso. É uma conversa constante, é um novo hábito para eles também, então tenha paciência porque isso você vai construindo dia após dia. Segundo passo, reserve um espaço calmo e confortável para você trabalhar. Idealmente você deve ter um escritório que possa fechar a porta, que você tenha ali uma mesa, uma cadeira confortável e todos os acessórios necessários para o seu trabalho, porque ficar trabalhando do sofá com o laptop no colo, cuidando das crianças e fazendo o carinho do cachorro... Definitivamente não é uma das melhores formas para ser produtivo em casa. Mas Ian, não tem escritório em casa. Bom, então você consegue adaptar um canto da sala, montar uma mesinha ali, ter uma cadeira legal ou, de repente, trabalhar da varanda. O que você pode fazer hoje na configuração do seu apartamento, da sua casa, que te permita ter um espaço um pouquinho mais reservado para você? Mesmo que você tenha que fazer um investimento, vai valer a pena. Terceiro passo, lembre-se de limpar o seu espaço de trabalho. Lá no escritório você tem aquelas fadinhas mágicas que, quando você volta para casa, elas limpam o escritório inteiro. E quando você chega lá no dia seguinte está tudo brilhando. em casa é contigo. Então, se você não tiver uma empregada que possa te ajudar, você vai ter que manter o seu local de trabalho limpo, porque senão vai se tornar um chiqueiro e você não vai ter condições higiênicas de trabalhar e vai ser muito desagradável. Quarto passo, afaste as distrações tecnológicas. Se você é fã de TV, Netflix, rádio, jornal, essas coisas todas, beleza, tome cuidado apenas para que eles não tomem mais tempo do que o planejado. Você deve se planejar ali para ter seus momentos de lazer sem problema nenhum. Assiste o seu jornal de manhã, se você quiser, apesar de eu não sugerir, mas fique muito atento para que essas distrações não estejam presentes no seu escritório, que você trabalhe de TV ligada ou outras coisas que no escritório, numa empresa normal, você nunca teria. Quinto passo, estabeleça uma rotina. Definitivamente um dos pontos mais importantes e a grande vantagem de você trabalhar em casa, porque assim você vai economizar aquele tempo de deslocamento para criar uma rotina mais saudável para cuidar de você. Então acorde mais cedo, medite, se exercite, leia, ouça podcasts, escreva pela manhã, tenha uma alimentação legal, tenha um ritual matinal positivo e saudável e dá uma olhada aqui no link que eu também boto na descrição, onde eu explico bem no detalhe todo o meu ritual matinal, que eu tenho certeza que você vai se inspirar aí com algumas atividades. E tenha sempre o horário oficial para começar a trabalhar, não viva sem rotina, trabalhando começando cada dia no horário, porque você tem grandes chances de derrapar aí e não ser produtivo. Então se você determinou que é 9 horas da manhã você vai começar a trabalhar, 9 horas da manhã você tem que estar pronto em frente ao computador ali para iniciar o seu trabalho. Então programe-se para acordar no tempo suficiente para fazer o seu ritual matinal e no horário que você se comprometer, esteja pronto para o trabalho. Sexto passo, defina prioridades e metas diárias. Como você terá mais liberdade, é importantíssimo que ela seja acompanhada de disciplina e responsabilidade. E a melhor forma de você fazer isso é iniciar o seu dia estabelecendo a prioridade e as metas do dia. Ou seja, qual é a única coisa que se você realizar naquele dia ele já vai ter valido a pena. Idealmente comece por essa tarefa logo no período da manhã. Sétimo passo, esteja atento com a sua apresentação. É provável que você interaja com outras pessoas por video call ao longo do dia, então fique ligado para não aparecer com a barba do tamanho de leão. Então, caso a barba seja algo importante, fique ligado na camisa que você vai utilizar. Então muitas vezes eu adoro trabalhar sem camisa, às vezes até de sunga e tal, mas sempre quando eu tenho uma reunião, seja um atendimento, uma reunião internacional, eu me visto propriamente. Então fique ligado para não deixar ali nos últimos cinco minutinhos você sair correndo, se preparar para uma reunião, esteja atento e, idealmente, trabalhe de uma maneira aí respeitável e da maneira adequada para os seus interlocutores. Oitavo passo, assegure-se que você tenha a infraestrutura necessária para dar um gás aí no seu trabalho. Alinhe todas as configurações de segurança com a equipe de TI da sua empresa, tenha uma boa conexão de Wi-Fi, tenha um bom headphone para as videoconferências, assegure que a câmera do seu laptop está funcionando ou tenha uma câmera externa bem legal, trabalhe num ambiente mais calmo, sem muito barulho, interferência e assim por diante. Nono passo, faça intervalos. É muito importante que você não fique trabalhando non-stop, faça pausas aí, idealmente utilizando uma técnica do Pomodoro estendido, onde você trabalha 50 minutos e descansa 10 minutos, porque um dos riscos é você não parar de trabalhar, então é muito importante você ter breaks para renovar o seu nível de foco e energia. E décimo passo, muito importante, saiba a hora de parar. Principalmente quando você ama o que faz, você tem um risco muito grande de sair trabalhando, trabalhando, trabalhando e não ter limites, coisas que quando você está no escritório você sempre pensa em voltar para casa, porque você tem que ver sua família, cuidar do seu corpo, fazer exercícios, enfim, uma série de coisas que quando você está em casa, se der mole, você simplesmente engata no trabalho e pode passar a madrugada fazendo coisas. Então, saiba estabelecer limites, tenha essa disciplina para que você também se dedique a todos os outros aspectos da sua vida. Então é isso, espero que esses 10 passos aí façam sentido para você, se você estiver começando a adotar o trabalho remoto, o trabalho de casa, tente implementá-los aí e compartilhe aqui o seu comentário, como foi sua experiência, quais estão sendo os seus ganhos, quais estão sendo os seus desafios de trabalhar de casa, porque assim você vai inspirar outras pessoas que também estão indo por esse caminho. E se curtiu, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com uma galera que esteja também buscando um pouco mais de flexibilidade aí no seu formato de trabalho. E se você gosta desse estilo de vida, me acompanha lá no Instagram, arroba iampeborge, que eu venho falando muito de hacks de produtividade, corpo, mente, alma, eu faço stories diários aí compartilhando coisas que eu venho experimentando na minha vida, além disso você vai poder acompanhar aí todas as minhas viagens pelo mundo também. E se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, que eu venho falando muito desse conceito do multiplicar o seu tempo para viver melhor que um milionário, ou seja, reinventar aí o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade sem necessariamente ter milhões na conta. Beleza? Até o próximo vídeo!